Ele passa, ó. Pisou, passou. Fala, moçada, como que vocês estão? Vocês estão bons mesmo ou não? Não precisa saber, 1.6 está andando bem. Mas o foco é esse cruz turbo aí, moçada. Eu acho que a gente não aguenta ele, não. Mas vamos tentar. Olha, bobei aí mexendo com o som e com o ar-condicionado. Ele pisou. Eu achei que tinha um pardal aqui. Mas vamos tentar. Ué, parou. Será que ele vai entrar ali? Ou ele só queria que nós passasse ele? Queria ver se era turbo. Ah, eu acho que ele queria ver se era turbo, hein? O cara só pisou mesmo pra fazer graça. Olha, baixadão bom pra nós pegar junto. Mas ele tá vindo, ó. E tem ele, tem outro cruze do antigo, atrás dele. E uma saveira 1.6. Se algum deles viessem, qualquer um dos três tava bom. Eu vou pausar pra vocês não precisarem ficar vendo o bobrinho aí. Aí se algum deles virem, a gente volta com o vídeo. Aí, moçada, o cruz tá voltando aí. Eu já vou até falar pra vocês o que que aconteceu. Ele achou que era TSI, aí ele freou pra conferir. Certo? Ele falou, não pode abrir de jeito. E eu tava arrumando a câmera ainda. Já acabaram de começar o vídeo. Tava me organizando ainda. Mas tá vindo aí. Eu acho que ele quer... Quer choque mesmo. Nós já vai ver o que que ele quer. Eu vou ir tranquilo aqui. Aí se ele vir, ele pode apodar. Mas daí que nós vai atrás dele, nós vai. Espero que ele não entre. Vou pausar de novo, moçada. Porque ele ficou pra trás, hein? Ó, ele abriu lá atrás também. Aí já, já ele encosta em nós aí. E eu tô esperando ele. Eu não vou nem continuar pisando. Vou esperar ele. E se eu não me engano, o outro cruze dos antigos tá atrás dele. Que eu acabei de ver aqui no retrovisor. Vindo lá atrás, ó. Ó, ele vai abrir pra podar lá. E já vai encostar atrás de nós aí. Vixe, levou uma fechada. Ele abriu pra podar. O carro que tava atrás de nós abriu junto com ele. Eu não sei se vocês iriam gostar de ver o... Tipo assim, ver o... Ver inteiro, né? O percurso inteiro. Que eu tô meio que pausando aí nas horas que eu tô esperando ele. Tipo assim, eu tô esperando. Mas tô pisando pra podar e tal. Pra não ficar me segurando atrás de carreta. Porque senão depois... A gente vai ter que retomar junto. E é ruim pra mim daí, né? Retomar de... De trás de carreta. Porque ele, bem provável, por ser rete, ele vai ser mais leve. E... É o turbo, né, cara? É 1.4 turbo, 1.2 turbo. Não me recordo agora. Mas é motorzão, né? Com bastante cavalaria. Ó, tá chegando aí. Vou esperar ele chegar mais perto e vou lacrar o pé aqui. Vou lacrar o pé que ele tá vindo. Vixi. Aqueles carros ali vão atrapalhar a nós. Vixi. Agora a retomadinha. E aí Vixi, olha uma Paraty Turbo aí, parece É, doido é a Paraty Fiquei mais com medo da Paraty do que do Cruze A Paraty com uns 50 velocímetros Aqui, assim, ó Aquilo ali mede pressão de turbo Pressão de óleo Temperatura Tudo esses trem assim Ó, o Cruze veio de novo Tô deixando a velocidade pra vocês de novo, moçada Que é uma pisada que é boa de se ver, né O Cruze Turbo já é tão manco aspirado Ô, que manco, né? Já tá 2.0 aspirado Aqui ele engole, nós Tinha que ser uma baixadona, amor Ó, ele vindo Ó, vai passar, nós, agora Depois desse carro aqui ele passa, ó Pizou, passou Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, na retomada agora o motorzinho dele Por ser turbo Vai melhor Quem sabe, se ele esperar nós A gente consegue pegar uma Mas não tá abrindo muito rápido, não, ó Se ele esperar nós A gente consegue pegar uma baixada junto aí pra ver E se ele Vai muito melhor que o G-Eto até de alta Mais subida Carro mais leve, carro turbo E outro carro carregado ainda Pra ajudar E outro carro carregado ainda Mas eu esperava que ia abrir Mas melhor Ronaldo, como tá Como tá estagnado os dois carros Estagnado não Acho que o dele tá abrindo Devagar ainda Mas tá abrindo Olha lá o serviço Sorte que o Compass tirou fora, hein Moçada E tem mais um carro lá na frente Pisando Não sei que carro que é Eu não vou conseguir apodar O Cruze esperou nós mesmo Pra ver se era 2.0 TSI Moçada Ó, e tem mais um carro lá na frente Cara, que tá podendo tudo Olha o Corolla também Meu Deus do céu, cara Olha isso O Cruze empurrando o Corolla Ixi, agora o Corolla Tá atrapalhando Corolla decolando Você tá louco Você tá louco Será que é aquele Polo Ou será que é esse Civic Aqui que tá Obrigado Ele continuou reto Pra avisar que eu podia continuar Ele continuou Jesucr?". Ok, então C little button É I Snace Será que era algum daqueles dois que estava pisando? Moçada, isso aqui é fato Eu não quero dizer que o Jetta aguenta com o Cruze Nem muito menos que ganha do Cruze Nem muito menos que o Cruze ganha do Jetta Mas isso é fato, o Cruze ganha do Jetta Com certeza o Cruze se sai melhor Em todos os quesitos, moçada O Cruze em números, todos os números deles são melhores Só que, o que eu quero mostrar aqui Tipo assim, eu não tenho nada combinado com esse cara da frente Nada, do Cruze no caso Eu quero mostrar que Se você estiver numa pista, um cara de um Cruze Se você tem um Jetta desse, né? E um cara de um Cruze desse Faz graça com você Tipo assim, eu quero mostrar que a gente, às vezes, a gente aguenta, né? Aguenta a brincadeira, né? Aguenta... A gente não... Não leva tanto desaforo E... Ó, mas ele vem... Mas, cara, ele não cresce muito Só que ele, ó, se sai melhor, velho, ó Já colou aí atrás Eu tô de pé socado no fundo O Jetta cresce, mas, ó Já vai abrir de novo, ó Ó É um cara sozinho Mas não passa passado Vocês estão vendo? Ó, na retomada ele abre Eu tô de ar ligado O ar ligado no 2, ó Porque se eu desligar o ar A câmera super aquece Eu perco o vídeo do mesmo jeito PICcy sozinho Amigo É muito cara Não é um cara Então é um cara Então feliz Que seja E tira E tira Vamos lá MDIE Vamos lá Loss Piscopos E aí Plan Olha, se a gente conseguisse pegar junto essa baixada aí na frente, ia dar boa, hein? Não tinha o que eu fazer, moçada. Aqui que eu falo que ia dar bom, ó, que aqui a gente atrás do HB20 aqui do 224. A galera tudo querendo apodar o HB20. Mas tudo querendo apodar o HB20 em 100km por hora. Aí ele me trincou, hein? Eu tirei o pé cuidando do Fiesta e agora ele pisou antes. A culpa é sua. Ó o Fiesta com barulhão. Ó, tá abrindo devagar, mas tá. Rapaz, eu achei que ele tinha que abrir mais rápido, hein? Parece que o Cor... Olha lá. Parece que o Corolla também tá andando forte, cara. Corolla tá andando bem, mas não o suficiente. Moçada, mas é isso aí. Não tem mais o que a gente fazer, não. É, tipo assim, o Cruze anda muito melhor mesmo, anda muito mais mesmo. A gente não aguenta com o Cruze. É, até porque os números deles são bons, né? Tipo assim, se o Jetta... Se os números do Jetta fosse um pouquinho melhor, tipo... Ah, o Jetta tem 140 cavalos. Aí sim seria feio, né? Aí sim seria feio. Mas como o Jetta... Até na ficha do Jetta fala que o Jetta tem apenas 120 cavalos. E... Tipo assim, não perdeu de tão feio, né? Não, não, não...